Uma mulher que faz uso de oxigênio entrou no banheiro da UPA de Caratinga e acendeu um cigarro. Mas olha só o que aconteceu. Ao acender o cigarro, houve um princípio de incêndio. Gente, que ocorrência inusitada. É um incidente dos mais absurdos. Que coisa estranha, hein, Vivian? Verdade, Nico. Um perigo, viu? Olha só, a paciente que usava máscara de oxigênio, de acordo com a ocorrência, ela entrou no banheiro e acabou acendendo um cigarro e provocando, sim, um princípio de incêndio. Por sorte, nós não estamos falando de coisa mais grave, né? É uma morte, por exemplo. Essa mulher, ela teve queimaduras de primeiro grau em parte do rosto e estava recebendo atendimento médico, né, no local. Quando os militares chegaram, ainda havia muita fumaça, mas o princípio de incêndio já havia sido controlado pelos próprios funcionários da UPA, né, com o uso de extintores de hipoquímico e utilização do sistema de hidrantes, né, da edificação. Wesley Magno da Silva, sargento do Corpo de Bombeiros, falou sobre essa ocorrência e nós vamos ouvir agora. Foi onde começou esse princípio recente, queimando a mangueira, a mangueira do silício de oxigênio, né, que levava oxigênio para o corpo dela e veio a queimar parte da face dela, né, ela teve queimador de primeiro grau e já estava no local mesmo, na UPA, recebendo tratamento médico. Então, assim, a gente orienta as pessoas a tomarem muito cuidado, né, com o manuseio do oxigênio portátil. Tem muitas pessoas que fazem tratamento de oxigênio-terapia, às vezes até mesmo dentro de casa, pessoas que têm problemas respiratórios, então é importante as pessoas terem conhecimento, né, saber usar, ler as instruções, ler as instruções do médico, né, porque geralmente o médico vai receitar a quantidade de oxigênio que as pessoas vão receber. Jamais fumar, né, perto de um cilindro de oxigênio ou utilizando um cilindro de oxigênio, né, jamais expor o cilindro de oxigênio a temperaturas altas, né, locais que tem a faísca, porque o oxigênio é um gás, né, e que pode vir causar explosões e incêndios também. Pois é, Nico, o coordenador, né, da UPA informou que conseguiu controlar as chamas, né, depois de um curso, né, ministrado pelo Corpo de Bombeiros anteriormente. Por isso que é sempre bom ficar atento, né, Nico, e isso é um perigo. Volto com você aí no estúdio. É, e sem contar que a pessoa que está hospitalizada, né, é um contrassenso, né, a pessoa está hospitalizada, está precisando utilizar oxigênio, mas vai acender um cigarro. Assim, a gente não tem nada a ver com a vida de ninguém, a verdade é essa, né, não é? A pessoa quer comer abacaxi? Coma! Quer comer melão? Coma! Ninguém? A melhor é abacaxi ou melão? A melhor é macarrão ou é arroz? Não sei, cada qual escolhe o que quer. Mas tem umas coisas que o ser humano me faz ficar meio assim, aborrecido. Não fico com raiva de ninguém, não, mas me aborrece. A pessoa está dentro do hospital cuidando da saúde. Por que você acha que está precisando de oxigênio, Amonê? Chuta! Está com dificuldade de respiração. Está com problema pulmonar, no mínimo. Aí vai fazer o quê? Olhe no banheiro. Fazer necessidade fisiológica, que inclui cigarro. Pum! Não é? É, obrigado a Vivian Dias. Não, não estou rindo de nada aqui, não. Por dentro eu estou chorando. Chorando com a torpeza do ser humano. Não, não estou rindo de nada aqui.